E aí galera do canal Inglês com Séries TV, tudo bem com vocês? Eu sou o Levi e hoje nós vamos fazer mais um vídeo com dicas de inglês e com uma das séries que mais marcaram a história, que é Supernatural. Então bro, já esmaga seu polegar no like, deixa seu comentário e compartilha pra geral. Esse é o último episódio da primeira temporada, sendo o episódio de número 22. O nome deste episódio é Devil's Trap, que significa A Magíria do Diabo. O episódio de hoje tá muito louco, porque pegamos justamente o momento em que o pai dos irmãos Winchester é possuído por um demônio, então os olhos dele mudam de cor e ficam amarelos. O que torna essa cena incrivelmente fantástica. Confere aí o trecho do episódio, primeiro com a legenda em português, depois com a legenda em inglês. E depois eu volto explicando as falas, beleza? Bora pro vídeo. Tudo bem. Vocês estão tão certos? Vá em frente. Me matem. Vá em frente. Isso. O que é meu pibeu? É você, não é? Eu estou procurando por você por um tempo Você encontrou-me Mas a holy water Você acha que algo assim funciona com algo assim Eu vou matá-lo Oh Seria uma coisa legal In fact Aqui Make a gun float to you there Psychic boy Fine You're both so sure Go ahead Kill me I thought so What a pain in the ass this thing's been It's you, isn't it? We've been looking for you for a long time Well, you found me But the holy water You think something like that works on something like me? I'm going to kill you Oh That'd be a neat trick In fact Here Make the gun float to you there Psychic boy As primeiras frases são do John E ele diz Fine You're both so sure You're both so sure Kill me Fine You are both so sure Go ahead Kill me Que significam Bem Vocês dois estão tão certos Vai em frente Me mata Então vamos ver como ficam essas frases Usando as fonéticas para o português Primeiro ele diz Fine Fine Essa é bem fácil de aprender Fine Depois ele diz You're Dando uma ênfase maior na letra R no final You're You're A segunda palavra é Both Both Para pronunciar a palavra both Sempre que tiver o TH Você irá pronunciar com a língua entre os dentes E soltar com o som de F Bem fraquinho no final Neste caso você irá soltar com o som de F Ficando Both Both Depois vem a palavra Sou Sou Depois a palavra Sure Dando uma ênfase maior na letra R Ao final Sure 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 Logo a frase fica You are both so sure Novamente You are both so sure Depois ele diz uma frase que é super simples de aprender Que é Go ahead Usando a fonética essa frase fica assim Go ahead Ahead Quando pronunciar a palavra Ahead Você irá pausar A última letra ficando Ahead Ahead Então fica Go ahead Novamente Go ahead E depois ele diz Kill me Essa frase não tem segredos É bem simples Kill me Kill me Vamos ver mais uma vez Como John Winchester Pronuncia Na sequência John Winchester continua falando I thought so I thought so Que significa Eu imaginei Vamos ver como fica essa frase Quando nós usamos a fonética I Depois vem a palavra Fault Para pronunciar o TH na palavra Fault Você vai colocar a língua entre os dentes E soltar com o som de F Ficando Fault E nessa última letra T Você pausa Ficando Fault Fault E por último Vem a palavra So Então a frase Toda fica I thought so I thought so A próxima frase do John é What a pain in the ass this thing's been What a pain in the ass this thing's been Que significa Que pé no saco Essa coisa tem sido Agora vamos ver como essa frase fica Quando usamos a fonética Primeiro What Pausando a letra T no final da palavra What Depois O A Sim, dessa mesma forma A Seguido pelo PEN PEN E O IN Depois vem a palavra Z Para pronunciar o TH da palavra Z Você coloca a língua entre os dentes E solta com o som de Z Ficando Z Depois vem a palavra S Neste caso Estiquem o S S Depois vem a palavra Z Z A mesma coisa aqui Na hora de pronunciar o TH da palavra Z Você coloca a língua entre os dentes E soa como um som de Z E soa como um som de Z Ficando Z Z Z Na próxima palavra Temos novamente o TH presente na palavra THINGS Nessa palavra o TH irá ser pronunciado com o som da letra F De THINGS THINGS Depois a palavra BEING BEING Então essa frase com toda a fonética fica assim What a pain in the ass This thing's been Novamente What a pain in the ass This thing's been What a pain in the ass this thing's been What a pain in the ass this thing's been Na próxima frase, o Sam diz É você, não é? Nós estamos procurando por você há muito tempo É você, não é? Nós estamos procurando por você há muito tempo O que significa? É você, não é? Nós estamos procurando por você há muito tempo Então vamos adicionar a fonética a essas palavras Para ficarem mais fáceis de serem pronunciadas Primeiro, it's Sim, desta forma, it's Em seguida temos, you Depois, isn't Quando pronunciar, não se esqueça de pausar a letra T no final da palavra isn't Isn't Em seguida, it Aqui também, quando pronunciar, não se esqueça de pausar a letra T no final It Depois vem a palavra with Pausando e diminuindo o som da letra V no final With Depois a palavra been Depois a palavra looking Looking Depois a palavra for Dando uma ênfase maior na letra R Dando uma ênfase maior na letra R For Em seguida temos you For De novo A Sim, desta forma A E depois long Pausando a letra G no final da palavra long E por fim Time Time Então A frase toda com a fonética fica assim It's you Isn't We've been looking for you for a long time Novamente It's you Isn't We've been looking for you for a long time It's you, isn't it? We've been looking for you for a long time It's you, isn't it? We've been looking for you for a long time Nas próximas frases, o John diz Well, you found me But the holy water Well, you found me E então o Sam pergunta But the holy water Então essas duas frases significam Bem, você me encontrou E a frase do Sam Mas e a água benta? Então vamos ver como essas frases ficam Quando colocamos a fonética primeiro Pausando a letra D no final da palavra E depois na frase do Sam Fica assim But But Pausando a letra T no final da palavra But D Colocando a língua entre os dentes No TH Soando com D D D Holy 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 Water 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 Para pronunciar a palavra water Você dá uma ênfase maior na letra R Ficando Water Water E então But Holy Water Well You found me But The Holy Water Well You found me But the holy water You found me But the holy water Nesta parte O John Fala uma frase Que é um pouco mais complicada Então preste atenção Para você conseguir pronunciar ela também You think something like that works on something like me? Ele diz You think something like that works on something like me? E então You think something like that works on something like me? You think that works on something like me? Você acha que aquela coisa funciona em algo como eu? Então para essa frase ficar ainda mais fácil de ser pronunciada Vamos usar a fonética para as palavras You think it works on something like that No TH, no início da palavra, você coloca a língua entre os dentes E soa com o som de F E ao final você pausa a letra A Ficando Fim Fim Depois A palavra Something Nesta palavra O TH aparece no meio da palavra Então você coloca a língua entre os dentes E soa com o som de F Ficando Something Something Like Pausando a letra K No final da palavra Like That Na palavra That O TH no início da palavra Tem o som de Z Ficando That That Words Para pronunciar a palavra Words Você dá uma ênfase no R No meio da palavra E dá uma pausa Na letra K Então fica Words Words On Desse jeito mesmo On E logo em seguida Aparece novamente As palavras Something Like E a última palavra Que é Me Este pedacinho fica assim Something Like Me Então essa frase toda Fica assim You think Something like that Works on Something like me You think something like that Works on something like me You think something like that Works on something like me Na próxima frase O Sam Diz I'm gonna kill you Oh That'd be a neat trick I'm gonna kill you E o John responde Oh That would be a neat trick Que significa Eu vou matar você E a frase do John é Ha Isso seria um truque legal Então vamos adicionar a fonética As palavras para que elas fiquem mais fáceis De serem pronunciadas I'm I'm Gonna Gonna Kill Kill You You I'm Gonna Kill You I'm Gonna Kill You Lembre-se De juntar Nesse finalzinho Kill You As palavras Kill E You Pra dar um som legal a frase I'm gonna Kill you Depois All That Colocando a língua entre os dentes No TH A E pausando a última letra T Ficando Zé 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 Mude Pausando a letra D Mude Mude B A Knit Pausando a letra T No final Knit Knit Trick Dando uma ênfase na letra R E pausando a letra K No final da palavra Trick Trick E a frase fica Oh That would be a neat trick E as duas juntas ficam assim I'm gonna kill you Oh That would be a neat trick Nessa última parte O John tirou onda bonito com a cara do Sam E ele disse In fact Here Make the gun float to you there Psychic boy In fact Here Make the gun float to you there Psychic boy Que significa De fato Aqui Faça com que a arma flutue até aí Rapaz médio Então vamos ver como fica essa última frase Com as fonéticas In In Fact Pausando a letra K e a letra T Ao mesmo tempo no final da palavra Fact Fact Here Dando ênfase na letra R no final da palavra Here Here In fact Here Depois Make Pausando a letra K no final da palavra Make The Colocando a língua entre os dentes E soando com o som de Z The Gun Gun Flow Pausando a letra T no final Flow Flow To you To you 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 There Para pronunciar a palavra There Você coloca a língua entre os dentes No TH E soa com o som de Z E a letra E Tem uma ênfase maior Ficando Z Z Na palavra Psych A letra P No começo da palavra Não é pronunciada Existe apenas um arzinho Na pronúncia Por isso Para representar Colocamos este apóstrofo Na palavra Para facilitar a pronúncia Então fica Psych Psych Boy Psych Boy Então a frase fica Make the gun float to you there Psych Boy Psych Boy Mais uma vez Make the gun float to you there Psych Boy In fact Here Make the gun float to you there Psych Boy In fact Here Make the gun float to you there Psych Boy Então toda essa cena Com todas essas falas Vai ficar assim Why You are both so sure Go ahead Kill me I thought so What a pain In the ass These things been It's you Isn't it We've been looking for you For a long time Well You found me But the Holy water You think something like that Works on something like me I'm gonna kill you Oh That would be a neat trick In fact Here Make the gun float to you there Psych Boy E aí Você conseguiu entender? Meus bros Este foi mais um vídeo do Inglês com Séries TV Como de costume Já esmaga seu polegar no like Se inscreve E deixa seu comentário Compartilha pra geral E não esquece de ativar o sininho Beleza? Assim você não perde nenhum vídeo E o YouTube Entende que você gosta do conteúdo deste canal Não deixe de baixar nosso ebook grátis O guia prático para aprender inglês com séries Mas agora Vamos ver como fica toda essa cena Com a legenda feita com a fonética Fine You're both so sure Go ahead Kill me I thought so What a pain in the ass this thing's been It's you isn't it We've been looking for you for a long time Well You found me But the holy water You think something like that works on something like me I'm gonna kill you Oh That'd be a neat trick In fact Here Make the gun float to you there Psychic boy You're both so sure That'd be a neat trick That would taste like that And you'll be looking for this Fourth Is the best Humans jar